Você já ganhou um presente inesperado e que marcou sua vida pra sempre? Isso aconteceu comigo e esse presente tá aqui do meu lado. Quero apresentar pra vocês uma grande amiga, uma grande artista, a Ana Samy. Nossa história começou num jantar onde ela era a chefe de cozinha. E nesse jantar, informalmente, a Ana decide cantar. Cantar assim, lá, 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 sabe aquela coisa? Sem ninguém esperar, eu digo, que voz é essa? A partir dali a gente constrói uma amizade e começa a ver a Ana postando trechos de grandes canções Frank Sinatra. Elis Regina, no Instagram, eu digo assim, caramba, como essa menina canta bem um dia. Eu falei, Ana, vem cá, vamos conversar. Eu escreveria um disco inteiro pra você. E aquilo ali, né, Ana... Isso é verdade, isso aconteceu. Daquilo ali pra isso realmente se tornar realidade, teve uma longa estrada. Mas eu acho que o grande marco foi o dia em que eu realmente escrevi a primeira canção. E eu disse, Ana, vem escutar isso aqui. Foi ali que a gente começou pra valer, né? Foi. Foi, o Estevão me chamou e isso faz muitos anos. Faz três, três anos e meio. E o interessante é que ainda a gente rodou um tempo pra acontecer. Porque eu disse pra ele, um pouco antes de lançar o primeiro single, que as músicas já existiam. Elas só precisavam acontecer. E aconteceram, né? Aconteceram. Aconteceram através da Sarah Renata, que é uma das compositoras que estão no disco. A própria Ana escreveu uma canção linda que está no disco. Foi o primeiro single lançado. Eu tive parceiros nas canções que eu escrevi. Além das que eu escrevi sozinho, tive canções com Tomás Meira, Henrique Torres, com a Luísa Posse. O A.B., que é o produtor musical, ajudou a gente numa canção também. Escrevi com a Ana no disco. E eu acho que um outro marco gigantesco pra esse projeto só na realidade foi quando a gente veio pro Pleiko. E sem avisar nada eu falei assim, ó. Só sentem aqui, por favor, escutem essa moça cantar. E depois disso os caras simplesmente disseram, a gente tem que fazer esse disco acontecer. Falando especialmente aqui do Elias, que abraçou o projeto, da gravação, a mixagem. Do A.B., que foi o produtor musical, tocou no disco. Esses arranjos. E do time de músicos gigantesco e de talento, né? Gigantesco no talento que a gente teve. Porque a gente está falando de Robinho Tavares no baixo. Everson Menezes na guitarra. Vitor Cabral na bateria. Marcos Romera no piano. O Ibi também tocando. Ana Sam, obviamente, cantando. A gente está falando do Luke, que abraçou o projeto do vídeo. Luke Martins. A gente está falando de um monte de gente que se envolveu pra esse projeto acontecer. O disco, Se Fosse Só Saudade, é o nome do disco. É o nome da canção que a gente vai cantar hoje pra vocês do disco. Ele é um resgate de memórias afetivas da gente, né, Ana? Coisas que a gente escutava quando a gente era pequeno. E que marcam e que emocionam. Eu acho que são atemporais também, né? São e, na verdade, são pequenas memórias que a gente vai tendo conforme as músicas vão acontecendo, né? Então é um disco bastante emocional. Mais do que emotivo, eu acho, que é mais profundo. E eu espero que vocês gostem, que vocês sintam o mesmo que a gente sentiu quando fez isso pra vocês. Vou cantar aqui, a gente vai tocar aqui. Eu vou cantar não, vou tocar e vou deixar ela cantar um trechinho dessa canção que deu origem ao projeto. E que também acabou se tornando o nome do disco. Se fosse só saudade Dessas que a gente canta até não mais doer Teria até vontade de tentar não mais querer Mas sem sua presença Sobraram tantas sombras E onde eu te via todo dia eu me vejo Estou sozinha E a escolha não foi minha E eu vi que tanto faz fazer silêncio ao cantar Quando eu não canto pra você Na nossa casa todo dia é ontem O meu relógio ainda marca as onze Você se foi E eu fiquei com os anos Guardei as coisas que nós dois juntamos Nossas memórias não partiram com você Na nossa casa todo dia é ontem O documento ainda tem Seu nome Nem por um instante Sua presença some Sei que pro mundo você é só um homem Mas na minha vida todo mundo é você Se fosse só saudade Tô aqui ao lado de uma grande amiga De uma irmã Que a vida me deu um presente de Deus na minha vida E eu quero compartilhar esse presente com vocês Porque esse presente não é só meu Esse presente é pro Brasil Tô aqui também ao lado de uma das maiores cantoras do Brasil Na minha opinião Se você gostou também Vai lá agora na sua plataforma preferida Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Vai no Instagram da Ana Segue e acompanha essa grande cantora Essa grande artista Que tem um projeto lindo E tem muita coisa boa pra dividir com a gente Obrigado Ana Obrigada amigo Por essa honra de ser seu diretor artístico Vino Compositor, amigo Te amo Obrigada também Gente, por favor, sigam a Ana Sam Vocês vão me agradecer depois Tchau 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 Tchau